No início da campanha, identificado como grupo prioritário de risco e a partir do momento que nós identificamos que houve a contaminação, nós fizemos, além do PCR, o sequenciamento genético das amostras. Foi possível fazer esse sequenciamento somente de quatro amostras, mas essas amostras mostraram uma pequena variante da cepa P1 de Manaus, que seria P1.2. Não trata-se de uma nova mutação, de uma cepa variante, mas de uma variante interna que, nesse sentido, mostra que existe já essa pequena mutação, mas que, muito bem assinados esses idosos, não houve nenhum caso mais grave, nenhum caso fatal. Agora, diante dessa situação, nesse abrigo lá do setor Jaó, que medidas foram tomadas em relação a outros abrigos da capital? Todos os abrigos estão monitorados e é importante os gestores desses abrigos entenderem que, a partir da identificação de qualquer paciente sintomático, pessoa sintomática ou de um risco de infecção, estar comunicando à Secretaria para que nós possamos fazer essa vigilância ativa. Lembrar, lá no passado, que nós que identificamos a circulação da cepa P1 em Goiânia através do sequenciamento genético. Então, já estamos com a programação, em breve, está realizando pelo menos 50 mapeamentos genéticos por mês na cidade de Goiânia em amostras aleatórias. E esse caso, secretário, só para abrir um parênteses aqui, é bom para você que frequenta a balada, você que está viajando todo feriado, você que não está nem aí para vírus, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, a sua avô, mesmo vacinado em casa, você pode levar o vírus e eles podem pegar a Covid mesmo estando vacinado. Então, preste atenção, não é porque o seu pai e a sua mãe foram vacinados que você tem que ficar tranquilo, não. Então, você tem que continuar mantendo o cuidado, os cuidados mesmo. Secretário, agora uma outra questão, é que quando tem esses casos, aí começa aquela pessoa que é contra a vacina a espalhar coisas na internet, dizendo, ah, está vendo, a vacina não funciona. Não é bem assim, né, secretário? Pelo contrário, Láris, nós tivemos uma reunião junto com o pessoal técnico da Universidade Federal, os médicos epidemiologistas, infectologistas, e uma das hipóteses de proteção dessa população está, sim, relacionada à vacina. O que nós sempre defendemos, a vacina é a forma mais eficaz de proteção contra o coronavírus. Enquanto nós não temos aí uma entidade maciça da população vacinada, nós precisamos estar bastante alertas, como você chamou atenção aí, as medidas sanitárias, o uso de máscara, ou seja, a responsabilidade de cada um para com si e para com os outros. Ainda falando em vacina, né, que a Goiânia começou a vacinar há 56 anos? Isso, já estamos com a agenda aberta para 56 anos. Trata-se de uma campanha totalmente atípica, em que nós não conseguimos fazer um planejamento a médio prazo. Nós temos sempre que estar trabalhando a curto prazo, com chegada das doses e a distribuição em pontos e grupos. Lembrando, homens, que por determinação agora, todos os lotes, eles obedecem a regra 70-30. 70% é destinado especificamente para as faixas etárias e 30% aos grupos prioritários, que todos serão feitos por agendamento. Secretário, eu queria aproveitar também a participação do senhor e lembrar os idosos, gente, que tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda dose. O que pode acontecer com apenas uma dose dessas pessoas que não estão lá tomando a segunda dose, secretário? Lóris, muito importante você chamar atenção para essa população. Nós temos próximo de 4 mil pessoas identificadas que ainda não receberam a segunda dose. Para isso, a secretaria está fazendo uma alteração durante essa semana com sete pontos distribuídos pela cidade, de demanda espontânea para que essas pessoas vão se vacinar e receber a segunda dose. Isso será feito até o dia 11, na sexta-feira, e após nós utilizaremos essas doses que estiverem remanescentes como primeiras doses, para sempre ampliar a capacidade vacinal. Lembrando, quem se protege é quem recebe as duas doses. Secretário, para a gente encerrar, eu queria que o senhor explicasse para o nosso público o seguinte, Goiânia começa agora a vacinar 56 anos. Lá em Itapacino, norte de Goiás, eles estão vacinando 45 anos de idade. Por que essa diferença? Por que uns municípios conseguem vacinar uma faixa etária menor e outros não? Dolares, isso se dá pela característica do município. O município de Goiânia, por ser uma capital, tem toda uma situação de grande quantidade de todos os grupos, por exemplo, a educação, os profissionais da saúde. Então, todos esses grupos prioritários, forças de segurança, eles têm um volume muito maior e o extrato também de pessoas acaba sendo maior. Então, nessa proporcionalidade, isso demora um pouco mais de atingir a população pela faixa etária. E quero agradecer, muito obrigado, secretário Durval Pedroso, secretário municipal de saúde de Goiânia, aqui pelas informações. E lembrando, você que tem um idoso em casa, leve para tomar a segunda dose da vacina. Secretário, boa tarde, muito obrigado. Isso é muito importante, Soares, que as pessoas recebam a segunda dose e lembrar que vacina segura é agendada pelo aplicativo. Logo, logo, chega a dose. E eu lembro que você fez o seu cadastro há uns meses atrás. Fica atento que logo, logo, chega a sua idade. Amém, secretário. E eu só peço para o pessoal marcar a tarde, porque eu quero registrar tudo. Se marcar na hora do programa, eu vou sair daqui ao vivo, vou assinar ao vivo, viu, para o pessoal ver. Secretário, muito obrigado, viu. Secretário, muito obrigado.